Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Comissão de Transportes da Câmara vai acompanhar a execução do Plano Diretor de Manaus. Poucas ações avançaram em mobilidade urbana. O sinal abre para pedestres. A travessia dura 14 segundos. Quando abre para os carros, o sinal verde dura o tempo de outros pedestres apertar o botão. Algumas vezes, menos de 4 minutos. Aí, um longo congestionamento se forma nos horários de pico. Isso acontece na Avenida de João Batista, uma das mais movimentadas da capital, e perto de duas passarelas. Aqui tinha que ter uma passarela no mínimo, né? A faixa de pedestres, em frente a um shopping, facilita a vida principalmente de estudantes. Mas até eles admitem que tem algo errado. O senhor usou a faixa agora, né? Dizem, mas se tivesse uma passarela, seria melhor, porque o trânsito fluía mais, né? Esse é só um dos problemas da capital, que tem mais de 700 mil veículos nas ruas. Um transporte público que ainda é motivo de reclamação e poucas calçadas. Horrível demais, quando a gente vai passando as calçadas, não tem lugar para passar com criança que vem do colégio. É muito caótico, né? Hoje em dia o nosso transporte, infelizmente, tem muito a desejar. Essa faixa azul aí, que não vale nada, e o meio de transporte aqui é o péssimo, né? Para este especialista em urbanismo, a maioria das ações do plano diretor é para a execução a longo prazo. Mas elas precisam sair do papel. São poucas conexões e acaba, muitas das vezes, quando ocorrem, principalmente acidentes em uma dessas principais vias, como nós vemos, acaba entravando a cidade como um todo. Ele ainda defende a concentração da população em algumas áreas. É necessário que diversos territórios nós comecemos a adensar para evitar esse tipo de problema. Só que adensar não só com o núcleo habitacional, e sim um uso misto com comércio, serviços, áreas institucionais, parques e por aí vai. A Comissão de Transportes da Câmara vai discutir, nos próximos dias, o plano diretor para fazer um levantamento do que avançou. Nós já estamos acompanhando alguns projetos, né? Deve ter eles algumas situações de ciclovias que foram implantadas na cidade de Manaus, alguns quilômetros já foram feitos. A gente está acompanhando aí o projeto que está ainda em construção, que é do BRT. O líder do prefeito na Câmara não quis comentar o assunto. O prazo para sacar o abono salarial, o PIS, termina dia 30 deste mês. Só que mais de 28 mil pessoas ainda não tiraram o dinheiro aqui no Amazonas. Muita gente nem sabe que tem direito ao abono salarial. Dessa vez o benefício é para quem trabalhou em 2015. Quem tem direito a receber é aquele trabalhador, né? Que no ano de 2015 tenha trabalhado pelo menos 30 dias com carteira de trabalho assinada, né? O empregador dele tenha comunicado através da RAIS, da Relação Anual de Informações Sociais, ao Ministério do Trabalho, esse contrato de trabalho, né? Que ele esteja escrito no PIS pelo menos há cinco anos e que ele tenha oferido como rendimento, como salário, no máximo dois salários mínimos por mês. Até agora, no Amazonas, 303 mil pessoas já sacaram o abono salarial e ainda faltam ser retirados mais de 27 milhões de reais do benefício. O abono salarial é o valor de um salário mínimo, 937 reais. E o prazo para sacar o dinheiro termina daqui a dez dias. Esse dinheiro volta ao governo, que na verdade não fica com o governo, vai para o FAT, para o Fundo de Amparo do Trabalhador. E é realmente perdido. A pessoa que não sacar, esses 28 mil e 700 pessoas aqui no Amazonas, que ainda não sacaram esse dinheiro, eu recomendo que não esqueçam, que procurem. Por quê? Vai perder o direito. A partir do dia 30 o governo não pagará mais. Amanda ainda não tem direito ao abono, mas se fosse receber o dinheiro, ela já sabe com o que iria gastar. Eu vou pagar o meu casamento agora, como a gente vai casar. Já te ajudaria bastante? Com certeza. É, esse dinheiro pode ajudar muita gente a sair do sufoco. Por isso, quem não sabe se tem direito a receber o PIS, deve entrar no site do Ministério do Trabalho e Emprego ou ir até uma agência da Caixa Econômica com o número do PIS e carteira de trabalho. Uma equipe da Organização Mundial de Saúde visitou hoje a Fundação Alfredo da Mata. A instituição é um dos dois colaboradores da OMS no Brasil e atua na área de pesquisa e tratamento da ranceníase. Este paciente chegou até a fundação por indicação da irmã dele que tinha ranceníase. Hoje, seis meses depois do início do tratamento, ele já se sente bem melhor. Graças a Deus não estou sentindo mais nada. A mão, meus dedos eram encolhidos, agora estou esticando. E eu agradeço que esse tratamento foi vitória para mim. A ranceníase é uma doença infecciosa que atinge principalmente a pele, mas apesar de perigosa, tem cura. E o tratamento varia de seis meses a um ano. Uma das coisas principais, a gente vai ver a queixa do paciente, ver o que ele está queixando. Se é mancha, se é dormência e decorrente dessas coisas, a gente vai avaliar pelo teste da sensibilidade. O número de casos da doença tem diminuído no Amazonas a cada ano. Em 2015, 521 novos casos foram registrados. Já no ano passado, esse número caiu para 443. E o que muita gente não sabe é que a pessoa que estiver com sintomas da ranceníase pode fazer todo o tratamento de forma gratuita. Atualmente, a Fundação Alfredo da Mata é referência mundial em combate à ranceníase. Atuando na área de pesquisa e tratamento da doença, o Instituto é um dos dois colaboradores da Organização Mundial de Saúde no Brasil. São colaboradores que desenvolvem pesquisas, que vão nortear, vão definir algumas estratégias importantes para o controle da ranceníase. Em todo o estado, profissionais especializados trabalham diariamente para detectar novos casos da doença. E as meninas do Iranduba fizeram hoje o último treino antes do jogo contra o Flamengo. Elas vão disputar uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. No treino, as meninas estavam focadas e bem determinadas. Toda essa concentração é para fazer bonito no jogo de amanhã. O Hulk da Amazônia fez a segunda melhor campanha da competição. Mas o time quer mais. E para isso, precisa passar pelo Flamengo. O grupo continua focado. Nós temos a possibilidade de passarmos para uma semifinal de um Campeonato Brasileiro. Coisa que as jogadoras, comissão técnica, que o clube Iranduba conseguiu por mérito. Na semana passada, no Rio de Janeiro, o confronto terminou empatado 2 a 2. E com esses gols marcados fora de casa, o Iranduba tem vantagem na partida de amanhã. O jogo lá foi muito bom e eu acho que para esse jogo agora nós estamos indo com tudo, né? Porque agora é tudo ou nada. Nós estamos bem preparadas e bem focadas. E para que as meninas do Iranduba sejam classificadas, é claro que elas precisam da vitória. Mas elas também podem empatar em 0 a 0 ou 1 a 1. Se o placar ficar em 2 a 2, a decisão vai para os pênaltis. Agora, se esse empate for mais de 3 gols, a vaga vai para o time carioca. Um jogo difícil, mas nós sabemos daquilo que temos que fazer, entendeu? É importante que nós tenhamos os pés no chão, não conseguimos absolutamente nada ainda. Nós temos ainda 90 minutos e mais os acréscimos a serem realizados. E é muito importante o nosso foco, o comprometimento, a humildade. E para um dos destaques da equipe, a volante Jenny, a fórmula para garantir a classificação é repetir o primeiro tempo do jogo de ida. A gente tem que fazer os dois tempos aqui, o primeiro que a gente fez no Rio de Janeiro. A gente abriu um resultado bom lá, só que infelizmente elas se sobressairam no segundo tempo. Então a gente tem que manter a postura do primeiro tempo que a gente fez lá. E Jenny tem mesmo motivos para estar confiante. Ela e a atacante Camila foram convocadas para o amistoso da seleção brasileira no dia 4 de julho contra a Alemanha. Particularmente estou bastante feliz, acredito que ela também, por ser a primeira convocação. A gente vai chegar lá, vai dar nosso melhor. Como eu fui convocação passada, já tem que chegar lá para mostrar tudo o que você tem. É, o Iranduba tem conquistado não só a Amazônia, mas também todo o Brasil. E os ingressos para a partida de amanhã entre Iranduba e Flamengo são vendidos na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. A repórter Priscila Gama mostra para a gente como foi a movimentação por lá hoje. É isso mesmo, Marcela. Como vimos na matéria anterior, apesar do Iranduba ter a vantagem do empate, é bom que os torcedores compareçam mesmo no dia do jogo para incentivar o time. Já foram vendidos 3.800 ingressos e o local de vendas é aqui mesmo na Arena Amadeu Teixeira, que inclusive deve funcionar amanhã das 9 da manhã até as 4 da tarde. Os preços custam entre 10 reais a meia entrada e 20 a inteira. O diretor de futebol do time, Lauro Tentardini, diz que as expectativas são boas para o dia do jogo e que as meninas se prepararam mesmo para entrar em campo focadas. Olha, nós já vendemos mais de 3.800 ingressos, temos mais de 1.200 distribuídos de forma de cortesia para patrocinadores e apoiadores do projeto. Então, eu acredito que se o tempo colaborar, a Arena Amazônia estará cheia amanhã. Nós temos a vantagem do 0 a 0 e do 1 a 1. Não é todo empate que nós classificamos. 2 a 2 vai para os pênaltis, empate acima de 3 gols da Flamengo. Agora o Iranduba vai jogar no ataque desde o primeiro minuto. O time que joga para empatar perde. O jogo entre Iranduba e Flamengo é amanhã às 8 da noite na Arena da Amazônia. Se o Hulk avançar de fase, ele deve enfrentar o vencedor do confronto entre Santos e Aldax. Eu volto com você no estúdio. Uma família aqui do Amazonas está em busca de um menino de 2 anos. O pai o levou para São Paulo em janeiro porque conseguiu esse direito na justiça. Ele deveria ter devolvido o garoto em fevereiro, mas até agora ele não voltou para casa. Seu José não tem dormido direito. A preocupação é grande com o neto de 2 anos. O pai do garoto conseguiu na justiça a autorização para que o menino passasse 30 dias em São Paulo. Isso foi em janeiro. E até agora o neto do seu José não foi devolvido. E que era para ser entregue em Manaus no dia 25 de fevereiro. E até o presente momento não retornou. E nós não temos notícia de nada sobre o meu neto. A mãe foi em busca do filho, Salomão, de 2 anos, em São Paulo. E ela fez um apelo nas redes sociais. Ajuda de todas as mães desse Guarujá. Ajude-me a encontrar meu filho Salomão. Não há notícias sobre o menino e o pai. Os mandados de busca e apreensão já foram expedidos. Um pela justiça do Amazonas e outro pela justiça de São Paulo. E as notícias que nós temos é que a mãe, a mãe do Fábio, que é o pai do meu neto, está escondendo meu filho junto com sua mãe, na cidade de Guarujá. Os vizinhos desta cidade têm nos ligado informando que a mãe do senhor Fábio, que é pai do meu neto, e seu irmão gêmeo, também sabe o paradeiro. E o que nós temos que fazer é que essas pessoas nos digam onde a criança está. Só queremos a criança de volta. Só queremos a criança de volta por seio da mãe e por seio da nossa família. E que essa criança volte para o nosso estado, porque ele é aqui de Manaus, ele é aqui do Amazonas, e é aqui que ele tem que ficar. O menino estaria escondido no Guarujá, litoral paulista. A filha do seu José, mãe do Salomão, não chegou a viver com o pai do menino. Mas ele conseguiu na justiça o direito de guarda compartilhada. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.